Porque a beleza é passageira, Ivan a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Porque tudo isso passa. A beleza é passageira, tudo passa, até uva passa. Ivan é a formosura, ou seja, a gente tem que ser vaidosa, sim, você tem que ser bonita, sim, você tem que se cuidar, claro, você tem que ser cheirosa. Tem, só que isso não deve ser a coisa principal que você se importa na sua vida. Porque você não é escrava do seu corpo, seu corpo é que trabalha pra você. Você é um espírito e uma alma que habita nesse corpo, não é o corpo, o culto ao corpo. Você malha, tem que ficar bonita, sim, você gosta, gosta. Eu faço também, eu faço pilates, eu gosto, só que eu quero ser saudável. Então hoje está um exagero de culto ao corpo e aí as pessoas se entopem de remédio, umas começam a ter distúrbios alimentares, outras... Eu sei porque isso já aconteceu comigo, eu já tive distúrbio alimentar quando eu era adolescente, porque aí os hormônios começam a ficar mais... Os hormônios estão doidos, aí começam a engordar, aí começam... Aí eu fazia... Ficava três dias só tomando sopa, aí dois dias comendo mamão, aí um dia comendo abacaxi, aí faz a dieta da lua. Aí tem que dizer, né, que come tudo, menos a lua. Não, eu não comia nada, só líquido. Porque você começa a se cobrar. E não, o corpo, ele trabalha a nosso favor. Mas nós somos muito mais do que o nosso corpo. Uma mulher de Deus, ela sabe disso. Sabe, se um homem está se apaixonando por você só por causa da sua beleza, quando você não for mais bonita vai acontecer o quê? O Rodolfo fala pra mim, ai amor, eu amo até as suas rugas. Fala, é bom, tu ama mesmo. Sabe, porque o que acontece? Você tem uma história com uma pessoa. Você cria uma história de amor com uma pessoa. Se o cara está olhando pra você por causa do tamanho dos seus peitos, por causa do tamanho do seu bumbum, o dia que aparecer um peito maior, um bumbum maior, Não é isso, mas sabe o quê? Uma mulher de Deus quer um homem de Deus. Procure homens de Deus, que você veja Jesus na pessoa. Porque um homem de Deus, ele vai querer uma mulher de Deus. Um homem de Deus vai querer uma mulher de Deus. Então seja uma mulher de Deus. Seja a pessoa que se você fosse um homem, você ia gostar de namorar. Seja uma boa companhia pra você. Sabe o que eu digo? Que quem não é um bom solteiro, não é um bom casado. Se você não é uma boa solteira, como é que você vai ser boa casada? Seja uma boa companhia pra você mesmo. Seja uma pessoa legal de estar junto. Seja uma pessoa agradável. Isso é evangelístico também, sabia? Sabia que a gente evangeliza? A gente não evangeliza só citando o versículo bíblico e convidando alguém pra vir na igreja. Ou falando de Jesus pra alguém. Você evangeliza com a sua boa educação. Você evangeliza com o seu sorriso. Você evangeliza com o seu abraço. Sendo uma pessoa agradável. Sendo uma pessoa gentil. Sendo uma pessoa honesta. Isso também você evangeliza. Porque aí você dá bons frutos e bons testemunhos. Aí a pessoa fala. Nossa, e por acaso é crente? Mas a gente já chega com a carteirinha. Ó, eu sou crente. Tipo, tira do bolso. Você sabe quem eu sou, porque eu sou. Olha, olha só. Tem tudo. Dizendo que eu sou. Tem a camiseta que diz que eu sou. Tem o adesivo do carro que diz que eu sou. Tem a bíblia com o meu sovaco que diz que eu sou. Tem o meu crenteis que tá fluente no crenteis, né? Fala bonito. Mas muitas vezes nós. Não são vocês nós. Isso eu me incluo. Às vezes a gente tem todos os atributos. Se a gente fala em outras coisinhas, a gente vai falhar. Então assim, sabe? Que as nossas atitudes falem mais que as nossas palavras. Sabe? E isso eu quero trazer pro nosso âmbito familiar. Sabe o quê? Que nem a pastora falou aqui. Que marido não aguenta, mulher chata. Não aguenta mesmo quando a mulher louca tá enlouquecendo. Quantas vezes eu tô enlouquecendo e o Rodolfo fala assim pra mim. Eu já sei. Eu sei o que isso tá acontecendo. Isso é um plano. É um plano pra me enlouquecer. Quando ele fala pra mim assim. Tu me respeita. Eu já sei que aí eu tô passando o limite, entendeu? Quando ele fala, tu me respeita. E ele é assim, ó. Quem conhece o Rodolfo sabe que ele é calminho. Ele é bonzinho. Ele é todo bonitinho, né, Manu? Todo bonzinho. Mas ele é brabo, gente. E lá em casa quem manda é ele, graças a Deus. Porque eu falo que se ele não mandasse, eu passava de patrola por cima dele. Ele voltava, dava ré, passava de novo. Não dá certo. Uma mulher de personalidade forte, ela quer um homem forte. Não quer um eunuco, um castrado. E tem muita mulher que castra marido. Aí depois você reclama. Ah, porque ele é molenga. Ah, porque ele não faz. Claro, você castrou ele. E isso não tem nada a ver com ser personalidade forte. Porque eu e a pastora Isabel temos personalidade forte e somos esposas submissas. Deus não quer que você mude a sua personalidade. Deus trata no seu caráter. Ter personalidade forte, ter o seu jeito, o seu temperamento, não tem nada a ver com submissão. Submissão é um princípio que você obedece. Que você se submete, que você baixa a bola. É fácil? Claro que não. Sabe o quê? Jesus nos avisou que não ia ser fácil. Pô, você acha que a cruz é um lugar fácil? Aqui não tem nenhuma. Tem? Tem uma cruz? Aleluia! Eu amo quando tem uma cruz no púlpito pra eu ilustrar. A cruz é um lugar de morte. A morte do eu não é nem um pouco agradável. A morte de cruz, dizem até hoje, é uma das mortes mais dolorosas que existem. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre as mortes dolorosas e tal. Eu tinha assistido uma série sobre os vikings. E os vikings tinham um ritual de matar pessoas que tinham desonrado muito. Que nem tinham a forca de um, decapitar o outro. E aí eles tinham esse da águia sangrenta e tal, que eles abriam, eles meio que abriam isso, abriam as costas da pessoa e deixavam, morria por infiltração de água no pulmão. E aí eles falaram assim, que essa da águia sangrenta é a segunda morte mais dolorosa que existe, ever. Perdendo só pra cruz. Ou seja, até hoje, a cruz ainda é a morte mais dolorida e lenta. Você acha que foi por acaso que Jesus morreu na cruz? Ele poderia ter sido decapitado. João Batista foi decapitado. Eu tenho falado isso em todo lugar que eu prego. O Espírito Santo me traz à mente. João Batista, que era primo dele, conterrâneo, da mesma época, foi decapitado. Mas Jesus morreu na cruz pra ensinar pra mim e pra você que a morte do nosso eu é lenta e dolorosa. Mas tem uma recompensa no final, porque ele ressuscitou. Se com ele padecemos, também com ele seremos glorificadas. Não pense que nada que você está passando, que você está fazendo por causa do Senhor. Ele diz assim, ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, filha, qualquer coisa, casa, periquito, cachorro, por amor a mim, não há de receber cem vezes mais nessa vida inavidora. Em casa, pai, mãe, irmão, amigo, cachorro, periquito. Tudo que a gente deixa por amor do Senhor, ele nos recompensa mais. Deus nos priva por um tempo pra sondar o nosso coração e depois ele te devolve cem vezes mais. Quando Deus pediu pra Abraão sacrificar Isaac, já estava fazendo que o pai ia matar o filho aqui. E Isaac ia sacrificar Abraão. Não. Deus, Abraão queria muito um filho, ele orou, 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 pediu, pediu, pediu e a Sarah engravidou e ele teve Isaac. E depois, quando Isaac tinha pra 17, 18 anos, Deus falou assim, Abraão, agora eu quero que você suba um monte, eu quero que você sacrifique esse teu filho pra mim. Louco, né? E sabe o que que Abraão fez? Mais louco ainda foi Abraão obedecer. Então você acha que Deus tá te pedindo muita coisa? Deus te pede um pouquinho, você não obedece. Deus te pede pra você fechar essa boca, você não obedece. Deus pede pra você ofertar 20 e não 10, você não obedece. Ele fala que ele quer obediência, não sacrifício. Não adianta você ficar se sacrificando, ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não fumo, não bebo, não cheiro, não saio, não transo, eu não faço isso, um monte de aquilo. É, mas na pequena coisa que Deus te pede pra tu obedecer, você não faz. Como que Deus vai te confiar coisas grandes se você não é fiel? Eu não vou ofertar o 20. Tem uma de 10 e uma de 5, algumas pessoas ofertariam a 10 e outras ofertariam a de 5. E a questão não é o valor, não acho que eu tô falando de valor aqui, de quanto você tem que ofertar. Cada um oferta quanto quer, ninguém te obriga a pegar o dinheiro e vir aqui. Ah, porque pastor pede dinheiro. Não, querido, ninguém vai aí no banco, põe uma arma na sua cabeça e manda você ofertar. Cada um que oferta, oferta porque quer. Então não vem dizer que você é manipulado a ofertar, porque você não é não. Cada um levanta, põe o quanto que quer no envelope. A gente, na igreja a gente aprende, nós aqui de cima a gente te ensina. Quem faz é você. Um professor não responde a prova pra você, quem faz a prova é você. O professor só ensina a matéria. Então é aquela coisa, você tinha proposto no seu coração dar 20, Deus falou pra você dar 20. Aí na hora 70 dá 10 ou dá 5. Ok. Ainda que você deu, né, ainda a gente tem essa desculpa. Ah, ainda que eu dei, não oferta nem ia ofertar nada. Mas a questão não é essa, é aprender a obedecer no pouco. É aprender a honrar no pouco. Se você quer ser usada por Deus em grandes coisas, você vai ter que ser fiel nas pequenas coisas. Porque Deus está nos testando. Sabe por que que tem aquelas irmãzinhas de oração, aquelas veinhas do coque que Deus sempre usa? Porque elas são fiéis no pouco. Elas estão online o tempo inteiro com Deus. O problema é que a gente está online e diz que está offline, ah, pra ninguém visualizar. Não, vou ficar aqui só espiando. Eu vou espiar a conta de todo mundo no Instagram, mas eu não vou curtir nenhuma foto. Pra ninguém saber que eu entrei aqui. Ou você não espia a vida de ninguém. Eu espio. Me sinto bem mal. Vou jogar pra você cair na unção, né, Gé? Mas, a gente vai aprendendo. Deus vai te honrando. Você vai crescendo. A sua vida tem que ser uma crescente. Você tem que ser a sua melhor versão hoje do que você foi ontem. Até o seu telefone, ele tem uma versão disponível pra você dar, ah, ah, atualizar. Ou não é? Tipo assim, se você não tem espaço no seu armazenamento pra atualizar, você vai ficando com o iPhone. Você pode ter o iPhone mais novo que tem. Mas ele vai ter sempre uma atualização do iOS nova. Você tem que atualizar. Senão o WhatsApp começa a apagar, começa a travar. Se até uma coisa inanimada se atualiza, por que você está com o seu evangelho velho? Deus é Deus de coisas novas. Não adianta você viver no passado. Ah, quando eu aceitei Jesus. Quando eu me casei. Ai, quando eu me casei, eu era tão feliz. Quando eu comecei a namorar? Não, quando eu era noiva. Ou quando eu era magra. Ai, quando eu era morena, antes de ser loira. É um caminho sem volta. Agora, eu tô querendo botar uns cabelinhos, tá, pastora? Porque o meu tá muito ralinho. Pinta, pinta, pinta. Ele vai encolhendo. Tipo assim, pergunta. Você cortou o cabelo? Não, não cortei. O cabelo quebrou. Nossa, você cortou o cabelo? Tão bonito. Não, quebrou, gente. Não é que aí cortou, não. Né, tipo assim, isso aqui é uma franja? Não, é quebra química. Verdade. Sabe, a gente fica sempre lembrando de como a gente era. Parece que o de trás foi a melhor versão. Não, você é muito melhor hoje. O meu casamento é muito melhor hoje. Minha vida é muito melhor hoje. Sou muito mais feliz hoje. Eu sou muito mais apaixonada pelo meu marido hoje do que eu era quando eu me casei. Porque esses anos de convivência, vezes eu me apaixonar e mais e mais e mais. A sua vida tem que ser uma crescente. Se a tua vida não é uma crescente, reveja o teu cristianismo. Se atualize, faz atualização do teu programinha, do teu IOS. Porque Deus tem coisas novas pra nós e a nossa alegria nele é completa. A nossa alegria não tá em coisas. A nossa alegria tá no Senhor.